Olá, meu nome é Carlos Eduardo, eu sou co-founder de Zero Paper, uma ferramenta financeira educacional para pequenas empresas e empreendedores individuais. No Brasil, há mais de 21 milhões de pequenas empresas pequenas, e 82% deles não controlam suas finanças. Por consequência, eles continuam em uma taxa de 22% em cada dois anos. Zero Paper é eficazmente conhece milhares de empresas pequenas. Simplesmente usando a ferramenta, o empreendedor pode aprender as bases de gestão financeira. Nós combinamos gestão financeira em o que chamamos de plataforma de empolgamento financeira. Com Zero Paper, o empreendedor pode ter muitos reportes poderosos, e olhamos todos os dados financeiros, comparando certos expensos comuns em mercados similares, e dando advogados sobre onde salvar dinheiro. Em média, nós adquirimos 400 novos usuários por dia, organicamente. Com o mercado, nós adquirimos mais de 2,000 novos usuários por dia, que demonstra o alto potencial de crescimento e penetração dos dados no mercado. Para vocês entenderem, o crescimento de Zero Paper em outubro de 2012, com apenas 5,000 usuários, depois de 6 meses, e com 30,000 usuários, recebemos investimentos de TOTUS Ventures. Hoje, nós adquirimos mais de R$ 35 bilhões em rendimentos, e mais de R$ 24 bilhões em expensos. E estamos orgulhosos de dizer que Zero Paper está na marca de mais de 120,000 usuários. Zero Paper é livre para pequenos negócios, e tem três modelos de rendimentos. Zero Paper Premium Services, lead generation, e 30-parte serviços com compartilhamento de rendimentos. Com apenas 3 meses de rendimentos, nós quase chegamos ao break-even. Há alguns competitores no mercado brasileiro, como Granatum, Organize, e Conta Azul. Mas, enquanto eles estão fazendo seus ferramentas mais complexas em uma forma de se tornar um ERP, nós simplificamos ainda mais o Zero Paper, para atender os clientes pequenos negócios que não precisam de um ERP, mas um processo de aprendizagem financeiro e de gestão de gestão. Nós focamos em um mercado muito grande que não está atendido, e que são empregados pelo governo para deixar a informação. e conformidade. Nosso time é comprado por quatro grandes profissionais em termos de design, business e desenvolvimento. Nós trabalhamos em bancos e grandes empresas internacionais, tanto no Brasil e no exterior. Nós também contamos com partners estratégicos, como o 21212 Accelerator, José Roberto Schettino, nosso investidor de engenharia, e o TOTUS Ventures. E nós recentemente estamos aprovados pela rede de startup de Endeavor. Nós também contamos com mentores como Marília Roca, Guilherme Horn e Rubens Sanchez. Zero Paper tem objetivos agressivos. Nós queremos alcançar um milhão de usuários ao fim de este ano. E nós procuramos para os partenários estratégicos para nos ajudar. Obrigada. 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 Obrigada.